Pessoal, boa tarde. A gente está aqui hoje com o Gustavo Franco. Gustavo, obrigado pela sua participação. A gente está muito feliz de estar discutindo o Brasil em um evento importante. E eu gostaria de levar para os nossos amigos, clientes, duas coisas. Qual a mensagem que você deixa para esse ano de 2018 tão turbulento? O que esperar dele? Bom, é turbulento de um jeito que eu acho que já está ficando bom. Tivemos muitas mais notícias no ambiente político. Esse troço que foi feito com a Petrobras é uma coisa lamentável, é um patrimônio nosso. Mas a recuperação está a caminho, seja da empresa, seja das consequências. Os responsáveis estão presos, ou indo presos, e estamos voltando. A economia está recuperando. Tudo isso acontece num ambiente político conturbado, mas é um timing bom, porque é um acúmulo de discussão e ressentimento bem no momento que a eleição está chegando. E, portanto, uma eleição histórica importante, onde a gente vai ter oportunidade de nos despedir de alguns personagens que a gente gostaria que desaparecessem da vida pública, vamos poder renovar o Congresso e fazer da política uma coisa da qual a gente possa se orgulhar. Está nas nossas mãos, está ao nosso alcance. Como cidadãos, temos essa responsabilidade. Isso vai ser bom, vai ser gostoso. Para quem não sabe, o Gustavo também tem uma participação política. Você é filiado ao Novo. E eu queria que você passasse uma mensagem hoje para o empresário que quer começar, que está um pouco aflito. Uma mensagem de otimismo para 2018, até para não tomar o seu tempo, porque você está bem assediado aqui. Acho que a principal mensagem é não desistir, em razão de dificuldades que vão se apresentar, que são naturais ao ofício de quem empreende, ao ofício de quem está começando e vai criar alguma coisa. É sempre difícil. O importante é não desistir. O Brasil tem um número inacreditável de oportunidades que são do tamanho das coisas que estão fora do lugar, que são muitas. e elas vão ficar no lugar na medida que gente bacana empreender. Seja na empresa para ganhar dinheiro, seja na política para melhorar o país. Ótimo. Eu queria te agradecer em nome do nosso presidente, que é o Luiz Henrique Bonatti. Obrigado por essas mensagens. Eu não vou tomar muito o seu tempo, gente, porque todo mundo quer falar com o Gustavo. Gustavo, um abraço. Felicidade. Tudo de bom. Felicidade. Até mais. Felicidade.